Eu falei pro meus mano, sofrimento a passar, tudo ia acabar hoje nós afogando Me lembro antigamente nós trocando ideia e bolando a dos planos Hoje a carteira cheia e nós gastando Eu falei pro meus mano, sofrimento a passar, tudo ia acabar hoje nós afogando Me lembro antigamente nós trocando ideia e bolando a dos planos Hoje a carteira cheia e nós gastando Você nem me conhece, tá me criticando, cheguei com meus corres Com os meus panos é normal, eu entendo que você tá invejando Sou rico, sou jovem, sua mina me olhando Você não entende, Deus tá no comando E é por isso que eu tô sempre ganhando Muita vitória ele tá abençoando Desde o começo eu tô te avisando E nós a transformação em realidade Sei muito bem o que é o de verdade De maquilar e rolê na cidade Essa pachada e fumaça no pai Tá mandando elegante estilo jogador Nós é moleque doida na velha e do tudo O voto não dá falta, ele capotou, só queria ver a cara de quem duvidou Eu falei pros meus mano Sofrimento a passar, tudo ia acabar, hoje nós tá focando Me lembro antigamente nós trocando ideia e bolando a dos planos Hoje a carteira cheia e nós gastando Eu falei pros meus mano Sofrimento a passar, tudo ia acabar, hoje nós tá focando Me lembro antigamente nós trocando ideia e bolando a dos planos Hoje a carteira cheia e nós gastando Passa de jeta, passa o era sonho com grave topado Casa no vento e brilhando Dentro o sol os aliado Tocando sem rumo e sem preocupação com o jeito engatado Tamo melhor do que imaginamo Contra a falsidade, tô blindado Pra jantar de fé, tô com Deus Os verdadeiros do lado Sofrimento do passado Pra chaveira no asfalto Quem disse que não ia ver Pra jantar de fé, tô com Deus Fosso parecendo um aquário Onde vamos ver é respeitado Eu falei pros meus mano Sofrimento a passar, tudo ia acabar, hoje nós tá focando Me lembro antigamente nós trocando ideia e bolando a dos planos Hoje a carteira cheia e nós gastando Eu falei pros meus mano Sofrimento a passar, tudo ia acabar, hoje nós tá focando Me lembro antigamente nós trocando ideia e bolando a dos planos Hoje a carteira cheia e vai gastando Então vai 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 Empurra 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 Falo Greg Ferreira é nóis hein Aja, aja Tchau, tchau.